Egito. Irmandade muçulmana, o partido político do ex-presidente Moaman Morsi quer investigação internacional às circunstâncias da sua morte súbita. A Kennedy Tribunal decide que o papel quatro suspeitos cúmplices no ataque terrorista à Garizia em 2015. Os suspeitos são acusados de serem membros do grupo terrorista e cometerem um ato terrorista. Sudal, líder do movimento da oposição sudaneda, diz que o grupo está pronto a retomar protestos contra o Conselho de Mitad de Transição, depois do que considera massacre, manifestantes e operação contra protestos junto à sede do exército. O Congo, o porta-voz do Acnur, diz que mais de 300 pessoas fugiram à violência no Congo, mas que os que vão para Uganda são fatores de risco para a disseminação do Ebola. Nigéria, retomado julgamento do líder separatista pró-Biafra, Nandi Kanu, acusado de traição. Tchau. Tchau. Tchau.